A herança dos colonizadores virou um dos cartões postais mais visitados de Salvador. O forte de Santo Antônio da Barra, ou o farol da Barra, como é mais conhecido, virou um dos principais cartões postais da cidade. Na parte superior do forte fica o farol. No pátio os canhões e as guaritas fascinam. Legenda por Sônia Ruberti